Então é isso aí galerinha, vamos aqui aguardar aqui a movimentação daqueles vindastas ali ó, vou dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho, por eles trabalhando aqui para colocar aquelas vigas ali, ali no viaduto que eles estão fazendo, aguardem. Então é isso aí galerinha do canal de carona com José, a gente estava aqui, nós estamos aqui apreciando aqui né, tentando descobrir algumas coisas interessantes aqui sobre a duplicação da MG050, isso implica em colocar aquelas vigas ali, como vocês viram naquele vídeo pequenininho né, então nós estamos aqui ainda, tentando descobrir algum detalhe daqui, o que que a gente pode fazer aqui para ver isso aqui de forma melhor né, então hoje provavelmente não vai ter como fazer nada, mas eu vou buscar uma solução para descobrir isso aqui. Gente, nós vamos ter que ver isso aqui melhor, e filmar isso aqui melhor para vocês. Então, hoje a gente vai ter que ficar só assim mesmo, mas no próximo vídeo, no vídeo de hoje domingão né, a gente fazendo esse vídeo aqui, então a gente não vai ter muitas coisas não, mas no vídeo de segunda-feira, amanhã segunda eu quero que tenha algum tipo, alguma novidade aqui, eu quero e a gente vai conseguir. Então seja bem-vindo, para você que não me conhece, aqui quem fala com você é José aqui, José Geraldo aqui do canal de carona com José, e eu acredito que tudo vai dar certo e a gente vai fazer um vídeo muito top e que muitas coisas boas estão chegando aqui no nosso canal. E eu convido você que está chegando agora para se inscrever aí no canal, deixar o seu joinha, e conta para mim de onde você está falando, o que você está achando aqui dos vídeos, como que está sendo a sua experiência aqui no nosso canal de carona com José, a sua experiência aqui em farinha, assistir os vídeos, fazer parte dessa grande família aqui de carona com José. Está gostando? Está correspondendo as suas expectativas? coisas. Galerinha, eu vou entrar aqui, vou fazer esse retorno aqui que é um perigo, as pessoas, vendo só que perigo, dois idosos aqui fazendo, tentando atravessar na pista ali. É um perigo isso aqui, ó. A gente tem que ficar atento nisso aqui, porque aqui junta as rodovias, entendeu? A MG 050 junta com essa parte nova. Nossa, aquele lago ali está lindo, depois eu vou filmar ali para vocês. Então, fica aí alerta para você que está passando por aqui, esse retorno ali tem que ter cuidado, vocês viram ali, né? Então, a junção do retorno, então os carros ficam bem coladinhos uns aos outros. Perigoso. Perigoso de tirar a tinta um no outro ali. Então, sobre a questão das obras, vocês podem ver, né, que aqui tem uma placa de sinalização aqui, falando que tem algum tipo de movimento aqui adiante e que tenhamos que ter cuidado nisso aqui. Daqui a pouquinho eles vão colocar um par e siga aqui, com certeza. Vou passar aqui assim para ver se a gente vê mais coisas. Pena que não dá para vocês verem, eu não consegui, eu não posso parar aqui para mostrar, mas seria ótimo se eu pudesse parar e mostrar isso aqui para vocês. Mas hoje eles estão trabalhando, está tudo interditado aqui e aí não dá. Os trabalhos aqui, galerinha, estão, essa força-tarefa aqui ficaram no sábado e no domingo para fazer o que a gente colocasse as vigas ali no novo viaduto ali que estão sendo construídos. São dois viadutos, na verdade, né, que estão sendo construídos aqui na MG 050. Então fizeram a força-tarefa aí nesse final de semana, sábado e domingo, para colocar as vigas. como disse, ainda não sei se as vigas foram colocadas. Vocês vão conseguir colocar, né, em dois dias colocar as vigas ali em um dos viadutos, pelo que eu entendi, vai ser colocado em um deles. Então, é isso aí, bora para casa e tem novidade no canal, você vai ver, você vai gostar de Carona com José, vai trazendo aqui para você o melhor que tem aqui de informação das obras aqui da MG 050. Você fica sabendo aqui no nosso canal de Carona com José, conhecendo Minas, conhecendo tudo aqui. Galerinha, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você estiver dirigindo na rodovia, você está dentro do seu limite de velocidade. O seu limite de velocidade é o limite que a via permite, certo? Aí sim aparecer alguém tentando te pressionar, colando em você para que você ultrapasse esse limite, não ultrapasse. Evite estar dentro do seu direito, ou seja, andar dentro do limite aquele que a via permite, mas não dê o seu direito para outro. Não cede a pressão, não cede a pressão de ninguém em trânsito, certo? Quando eu estou andando numa via que tem um limite para veículo de 110, por exemplo, e alguém começa a me pressionar, eu reduzo para 90. Ainda estou dentro do meu direito no limite da via. Eu estou falando isso porque a gente vê muita gente fazendo um monte de gracinha na outubia, fazendo racha, fazendo um monte de coisas e faz essa pressão em cima da gente, entendeu? Aí a gente tem que, não pode ter medo e não ceder a pressão de ninguém. Faça o que tem que ser feito, que é certo. Educa esse povo ali. Então é isso aí, meus queridinhos. Vamos lá. Vamos prepararmos para mais um vídeo top, para mais um vídeo interessante. Aqui de carona com José. Chegando aqui já em Divinópolis, depois de fazer um vídeo, eu li uma flovia muito top. Quer dizer, o vídeo também aqui em Divinópolis. Vamos para casa, ver o que temos de bom. Então, meus queridos, um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela presença, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.